Você nem imagina o que tá pra acontecer amanhã, domingo, dia 24 de março. Você nem imagina, nem passa pela tua mente o que tá pra acontecer amanhã. E nesse sábado, dia 23 de março, Deus veio através do profeta te avisar, fica esperta. Se prepara. Porque o que eu farei na tua vida, na data de amanhã, 24 de março, vai ficar gravado. Oh, aleluia. Eu quero ser profeta na tua vida, na data de hoje. Eu vim entregar uma palavra de rema, uma palavra cheia de autoridade. Já coloca seu nome aqui que eu vou tá orando por você e clamando a Deus pelo teu milagre. Clica no coração pra fortalecer, no maisinho pra me seguir, é claro. Agora, se possível, abençoa o profeta aqui comigo, uma estrela, um presente, o Senhor multiplicará. Amanhã, domingo, 24 de março de 2024. O Senhor manda eu te dizer que haverá paz sobre a tua vida. Haverá abundância de Deus sobre a tua história. Tudo o que o inimigo tentou montar, tudo o que o inimigo tentou criar pra te desmotivar, para te deixar cabisbaixa, para te tentar deixar envergonhada, o Senhor manda eu te dizer que ele está neutralizando. O Senhor está indo na tua frente. Está abrindo o caminho, aleluia. Está quebrando as correntes. Remantou que revi a saia. O teu domingo vai ser marcado por bênção. O teu domingo vai ser marcado por muita alegria. O teu domingo vai ser marcado por esperança. Manda te dizer o Senhor. E olha, até o que era pra dar errado na tua vida, vai dar certo. Manda te dizer o Senhor. Até o que era motivo de vergonha, motivo de fracasso, motivo de humilhação, o Senhor manda eu te dizer. Eu vou reverter a maldição imensa e o meu nome vai ser glorificado. Se prepara pra ter um domingo abençoado. Se prepara pra ter um domingo farto. Se prepara pra ter uma abundância da parte de Deus muito, muito grande. E o nome do Senhor, ele será glorificado. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Eu oro por você agora. Pai, estou orando e determinando o milagre e a cura dessa ovelha. Que amanhã, 24 de março, domingo, Pai, venha ser um dia abençoado, repleto de bênçãos e completamente cheio de unção e autoridade. Amém.